Muita honra, no palco, no palco é a Rebaquiana com o mais João Carlos Martins. João Carlos Martins. Mais um pouco. Obrigado. Obrigado. Quero dizer para vocês que é uma honra, na minha cidade, estar homenageando a Paralimpíada, os Jogos Paralímpicos. Porque um atleta olímpico é um herói, um paralímpico é um super-herói. Bem, esta é a razão pela qual estou profundamente emocionado de estar ao lado de músicos de uma das principais orquestras da América Latina. Música clássica, Baquena, Filarmônica, Sérgio São Paulo. E ao lado desse fantástico grupo de percussão, Patubatê. Com Vila Lobos e Carlinhos Brown. Vamos começar com Vila Lobos. Música 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 Obrigado! Música 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 Vamos levantar a mão e saudar O nosso grande maestro João Carlos Patrins Minha garota Paquiela Tchau Tchau Música 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 Para o nosso Rafa Parabéns Parabéns a você Parabéns a... Ok E hoje dedicamos esse show Do nosso staff Para a nossa companheira Rosana Símbolo de competência Música 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 Piano profissionalmente aos 64 anos de idade Foi quando tive um sonho No dia seguinte tomei a primeira aula de regência E já foram mais de 1500 concertos Não só em alguns teatros Principais teatros do mundo, do Brasil Na periferia da periferia Na fundação casa, presídio Mostrando que perante a Deus Somos todos iguais Quero Hoje mesmo com dois, três dedos Faço questão de jamais abandonar o meu velho companheiro Para encerrar a dança O batuque de Lourenço Fernandes Que foi feita em homenagem aos escravos no Brasil No século XIX Música Obrigado Música 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 Música